Dizer que a Maria Cláudia realmente deixou um legado importante aqui, conheço a região norte, conheço o estado do Acre na minha experiência na matriz da Caixa como gerente de clientes e negócios, de atendimento e negócios cuidando aqui dessa nossa região norte tão querida e quero deixar aqui, renovar o meu compromisso de fazer o melhor aqui pelo estado do Acre em parceria com o governo que faz um trabalho fantástico. Primeiro um sentimento muito grande de gratidão, a Caixa, por a Caixa ter nos dado a oportunidade de estar aqui desenvolvendo esse trabalho junto com a população, junto com o governo do Acre. É um orgulho muito grande ver hoje um empreendimento com uma cidade do povo, que nós vamos chegar a 10 mil unidades com todos os seus equipamentos, preparada para acolher as famílias, para dar dignidade de moradia a todos. Então eu saio daqui extremamente enriquecida com os aprendizados e extremamente agradecida pela acolhida que eu tive. O Acre dá exemplos muito positivos para o país como um todo e a gente precisa reverenciar isso e precisa fazer com que isso seja reconhecido pelo Brasil de uma forma muito positiva. Um dos nossos maiores programas, que é o Minha Casa Minha Vida Cidade do Povo, tem por base a representação e toda a interação com a superintendência da Caixa Econômica. A superintendente Maria Cláudia está deixando o cargo, está assumindo o doutor Márcio. E nós temos também nessa questão institucional, estamos aqui, recebemos, fizemos um pleito de homenagem. O governador Tião Viana fez uma homenagem também pela participação, sempre o reconhecimento do trabalho muito efetivo, muito dedicado da superintendente que sai. E, obviamente, nós contamos com toda a participação, tivemos aqui a presença do superintendente regional, tanto aqui da região norte como do centro-oeste.